É até um peso que eu tiro das costas, apesar de ter algumas vitórias, mas fazia um tempinho, então continuar no pódio agora em primeiro é um sabor especial, mas é só a primeira, são 24 corridas, tem muito chão pela frente, a gente tem que trabalhar, sempre evoluir, mas só foi super bem na classificação, então tem chance também de brigar pela vitória amanhã, então estou muito feliz, é um alívio, é claro que largar na pola é sempre uma resposta, e chegar em segundo não seria uma opção, então é uma pressão boa, mas estou muito contente. A gente viu nas câmeras de TV a sua mãe, assistindo ali, emocionada contigo, como é que é ter ela do seu lado? Ah, esses momentos que a gente tem que mais curtir, os nossos pais, a família, a Mariana comigo, então assim, estou muito contente, eu fico mais feliz por eles, de eles estarem vivendo isso do que exatamente para mim, então é sempre dessa forma que eu penso e claro, dedico não só a equipe, mas família, patrocinadores também.